É DJ Cris É DJ Cris Estúdio Paris Em cima de tu, nem guindaste Nós fudendo na base Soca tudo com pressão, chama o teu fogo malvadão Soca, socadão, com pressão Vai ser socadão, com pressão Só botar deficiente no teu bucetão Só botar deficiente no teu fogo malvadão Vai ser sucadão, suc-sucadão Vai ser sucadão, com pressão Vai ser sucadão, suc-sucadão Só botar deficiente no teu bucetão Pete com força, pete com força Pete com força aqui na treta Vai chocão, vai chocão, vai chocão Vai na taradinha da putezão Toca, toca, toca tudo com pressão Chama o teu fogo malvadão Pete com força, pete com força Pete com força aqui na treta Vai chocão, vai chocão, vai chocão Na bucetão Pete com força, pete com força Pete com força aqui na treta Vai chocão, vai chocão, vai chocão E vai ser o chucatão, chucatão, vai ser o chucatão Com pressão, vai ser o chucatão, chucatão Só botar deficiente no teu bucetão E vai ser o chucatão E aí DJ Cris, DJ Cris o Piranhão E aí DJ Cris, Piranhão, Estúdio Paris Ah, vou ter meu teleju novinho Com a putaria